A Operação Boas Festas 2017 já está em andamento e as primeiras notificações já foram realizadas na capital. De sete estabelecimentos que foram visitados, dois foram fechados, dois notificados e um deles foi interditado, levando-se em consideração que apenas dois estavam em condições de permanecer em funcionamento. Os dados foram repassados pela Diretoria de Prevenção e Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. Será cobrado extintores, se houver questão de hidrantes, sistema de alarmes, sistema de sirenes, tudo que estiver cobrado dentro da legislação a gente vai estar fiscalizando nesses estabelecimentos. A princípio a ação foi dividida em três etapas, a de divulgação, fiscalização e por último, o resultado das bisturias que serão realizadas. A ação do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima objetiva verificar se esses estabelecimentos atendem as medidas de segurança previstas na legislação referente à obrigatoriedade do sistema preventivo de incêndio e pânico para preservar a vida e evitar danos ao patrimônio. Do dia 23 até o dia 1º de novembro vai ser a etapa de divulgação da operação, tanto para a sociedade como para os estabelecimentos que serão vistoriados. No segundo momento, de 2 de novembro a 16 de dezembro, nos finais de semana, onde ocorrerão festas, a gente vai fazer a fiscalização e vistoria desses estabelecimentos. E dia 20 de dezembro finaliza a etapa com a divulgação do resultado e do balancete da operação. No primeiro momento, a operação é interna do Corpo de Bombeiros, onde vai ter equipe da Diretoria de Prevenção e Serviços Técnicos, onde vai estar trabalhando de forma independente. Uma vai para uma localidade, a outra vai para um outro evento e assim a gente atuar em todas as áreas. E quem mais ganha com isso, sem dúvidas, é a população.